O setor educativo do Museu Casa de Portinari separou uma brincadeira bem bacana para crianças, jovens e adultos fazerem em casa. Vamos conferir? Para participar da brincadeira serão necessários os seguintes itens. Duas garrafas pets de 500 ml, dois palitos de churrasco sem as pontas e um fio de barbante de mais ou menos 1 metro. Vamos utilizar também uma tesoura, lembrando que a criançada deverá sempre ter a supervisão de um adulto. O primeiro passo é cortar as garrafas pets ao meio. Depois de cortadas, manteremos uma com o bico e a outra sem, para depois encaixarmos uma na outra, ficando desse jeito. O segundo passo é amarrar cada extremidade do fio de barbante a um palito de churrasco. Feito isso, está pronto o nosso brinquedo. Este brinquedo chama Diabolô. E como dizia nosso patrono, Cândido Portinari, não tínhamos nenhum brinquedo comprado. Fabricamos nossos papagaios, peões, Diabolô. E como dizia nosso compano,